Eu venho falando aqui já tem um bom tempo que esse jogo é muito bom, além disso ele é grátis também, que é uma outra coisa muito boa, mas a questão é que ele tem um potencial enorme, só precisava mesmo de visibilidade para ser um sucesso. Ok, BlizzGuerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth, e hoje é dia de trazer para vocês aqui mais uma vez esse jogaço, já falei várias vezes aqui sobre ele no canal, e já falei também que eu sempre torci muito para que esse jogo fizesse sucesso, que ele se tornasse popular, porque é um jogo muito bom, mas que poucas pessoas conheciam. Eu vou trazer todas as informações sobre o lançamento desse jogo gratuito que está chegando agora, a Steam aí, mas antes eu quero trazer uma dica aqui para você que tem PC ou console e usa ele numa tomada comum, beleza? Fique esperto aí. Você sabe que esse seu aparelho, ele está totalmente desprotegido, porque surtos elétricos, eles são bem comuns, na verdade eles são mais comuns até do que a gente imagina. Então, numa dessa aí, você pode acabar perdendo esse seu equipamento. Pensando nisso, eu trago para você aqui o iClumper, que é esse dispositivo que você está vendo aí na tela, e ele vai proteger os seus equipamentos contra esses surtos elétricos. Clica no meu link aqui embaixo na descrição do vídeo para poder comprar o seu com desconto e com frete grátis também. Recomendo muito, eu uso aqui também e vale muito a pena, beleza? Vai lá. Que satisfação, Aspira. Então, senhores, vamos lá, né? Vamos lá falar mais uma vez sobre o Caliber, porque a OneSea Game Studios, que é a desenvolvedora do jogo, ela anunciou nos últimos dias aí que esse jogaço vai estar chegando à Steam aí nos próximos dias. Inclusive, já corre lá para conferir a página do jogo, já está disponível, vai lá dar uma olhada. Já põe aí na lista de desejos e tudo mais, porque está chegando esse mês aí. Eu fiquei muito animado com isso, porque esse pode ser aí o empurrãozinho que faltava nesse jogo, né? Para ele cair no gosto da comunidade aí. Eu já comentei com vocês aqui que esse jogo tem tudo para dar certo, ele é bem viciante, ele tem uma gameplay muito divertida, ele tem um ótimo modo PvP, tem aquele PvP-V, né? Que você joga contra bots e contra players, então tem uma dinâmica bem interessante, tem objetivos no meio ali do PvP. Ele tem também um modo PvE, tem operações especiais e tal. É um jogo bem completinho assim, sabe? E o melhor de tudo é que ele é totalmente grátis. Ou seja, esse jogo ele tem tudo para ser um sucesso realmente. Mas, como eu disse, poucas pessoas conheciam ainda, porque esse jogo ele não teve um bom investimento em propaganda. É um jogo indie, né? Um jogo pequeno. Então a gente sabe que o investimento realmente é reduzido. Mas ainda assim, ele tem bastante qualidade. O problema é que ele estava disponível para baixar apenas lá pelo site deles, que é o playcaliber.com. E isso acaba escondendo bastante o jogo. A gente pode dar um exemplo aqui que é o próprio Tarkov, né? Que muita gente ainda pergunta, pô, cadê o jogo? Onde é que fica o jogo e tal? E o jogo fica lá no site da Barrel State, né? Engraçado. Mas enfim, o que importa é que o game está chegando agora a Steam. Muita gente vai passar a conhecer ele. E, além disso, tem outras grandes novidades, porque a desenvolvedora divulgou o roteiro de atualizações, né? O roadmap de 2023. E aí, entre outras coisas, tem bastante coisa aí nesse roadmap, mas eles divulgaram, assim, pelo menos na minha opinião, as principais atualizações vão ser duas novas forças especiais que vão chegar aí esse ano. E uma delas é o BOP. Vejam só, a comunidade brasileira pediu tanto aí e, finalmente, eles trouxeram, ou melhor, vão trazer o BOP esse ano aí para o jogo. Muito bom. Bom, só para contextualizar aqui, né? Para quem não sabe, o Calibre é um jogo de tiro em terceira pessoa. É free to play, já falei. E ele é focado no trabalho em equipe, ok? Só que o grande diferencial desse jogo é que ele tem disponível várias forças especiais do mundo inteiro para você escolher com quem jogar. É muito legal, muito legal mesmo. Inclusive porque alguns dos uniformes estão bem fiéis. Mas, além disso, ainda tem um esquema ali de trajes lendários e tal que são ainda mais maneiros, pô, realmente é bem bolado esse negócio. E agora com o BOP, pô, imagina aí. Eu sei que vai ter muita gente que vai baixar nem que saiba para poder jogar ali algumas partidas como operador do BOP. Tenho certeza. Boa, 06. Padrão. Está bem atirando com o meu fuzil, fica fácil, né? Só que tem uma outra coisa aqui também que é a gente já pode ficar aí no aguardo da versão para consoles já que os desenvolvedores já demonstraram também interesse em trazer esse jogo aí para os consoles. E eu também já comentei aqui com vocês que pelo menos para mim esse jogo tem a cara dos consoles quando finalmente chegar vai ser aí um verdadeiro estouro. Não tem dúvida nenhuma. Muita gente já aguarda ansiosamente pelo anúncio desse jogo aqui nos consoles. Inclusive poderia chegar até a geração antiga, já que é um jogo relativamente leve e tal. Se vier com crossplay, aí vai consagrar de vez. Agora sim, um crossplay entre os consoles, né? Entre o PS4 e o Xbox One Series e tal. Não sei se ele chegaria para a nova geração e para a antiga. O que eu imagino que dê para fazer tranquilamente. Mas é isso. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui dois outros vídeos falando sobre o Calibre. Então dá uma conferida lá também para poder ficar por dentro de absolutamente tudo sobre esse jogo que está chegando forte agora a Steam. Beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.